Se de repente fechássemos os olhos, nos imaginássemos num lugar onde estivesse tudo diferente, um autêntico conto de fadas, esse lugar, com toda a certeza, era este. Olá, olá meus amigos, espero que estejam bem, espero que tenham gostado da introdução, estou num lugar fantástico, está a chover bastante, agora acalmou um pouco, mas tem estado a chover bastante, começo o vlog já todo molhado, eu não sou capaz de andar com o carapuço muito tempo, a folhagem está quase, quase naquele ponto que eu quero, mas mesmo assim está espetacular, tem alguns verdes ainda, já tem muitos amarelos que é o dominante, tem alguns alaranjados a cair no laranja, a folhagem que caiu está completamente laranja no chão, que dá este tapete, este tapete espetacular, em todo o lado do bosque, das florestas, isto é um autêntico conto de fadas, como disse na introdução, é lindo, ainda vou explorar uma zona ali com uns riachos, que ainda penso que está bonito nesta altura, agora acho que acalmou um pouco, não há, até agora não há sinais de nevoeiro, o que é uma pena, porque há aqui tanta informação, tanta informação, se eu quiser isolar algum elemento, não vou conseguir, é mais difícil, mas vou jogar um pouco com a luz e com a cor, e com o foco da câmera, talvez consiga fazer aqui algumas coisas, e criar aqui um motivo principal em cada uma das fotos. Como é que eu, no meio de muita chuva, consigo andar com o equipamento, se bem que ele aguenta alguns salpicos, mas não aguenta muitos e está a chover bastante, uma simples toca de banho, é o suficiente, tem um elástico, é o suficiente para cobrir a câmera, enquanto não tiramos nenhuma foto, e acho que é uma dica muito importante, para quem não sabe, muito simples, claro que com lentes maiores, mais compridas, já é mais complicado, tem que ser outro tipo de saco, numa lente, neste caso 24-70, é o suficiente para cobrir, fica como uma luva. Tchau, tchau. E a chuva começou a cair com uma força Complicado. Vamos esperar, vou esperar que isto acalme um pouco. Esta árvore parece uma forma humana com os braços levantados, um para baixo e outro para cima. O tronco negro contrasta com a luz amarela atrás, fazer uma foto ao alto. Não há floresta, nem bosque de conto de fadas, sem estes meninos que estão aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Amém. Esta árvore caída vai dar uma foto espetacular ao baixo, em contraste ao verde e o escuro do tronco, mais uma vez com o amarelo e o laranja. Amém. E também não há floresta com defadas sem isto. Estou rodeado de magia, mesmo magia. Estou rodeado de magia. Estou rodeado de magia. Estou rodeado de magia. Tchau, tchau. 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 Espero que tenham gostado, se gostarem ponham like no vídeo, subscrevam o canal se gostarem do canal por favor, sempre me dá força para seguir estas aventuras e mostrar-vos. Tudo de bom para vocês, até à próxima. Bye. Tchau. 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 Tchau.